Na manhã deste último domingo, o aparelho de ressonância magnética da Santa Casa de Formiga foi retirado do hospital após determinação judicial relacionada a uma causa trabalhista. Segundo o apurado pelo portal da 93 de Formiga, a decisão judicial trata de ação trabalhista movida por médicos que prestaram serviço à Santa Casa quando a entidade tomava conta da unidade de pronto atendimento da cidade de Divinópolis. Após o rompimento do contrato, vários profissionais entraram na justiça contra a Santa Casa. Muitos deles perderam as ações, porém, dois tiveram decisões favoráveis, um deles com indenização fixada em 600 mil reais. Por esse motivo, foi necessário a penhora do aparelho de ressonância magnética, um dos únicos aparelhos da entidade adquirido em 2016, com 100% de recursos próprios, ou seja, sem recursos públicos envolvidos. O equipamento foi leiloado no mês passado e, nesse domingo, foi entregue ao novo proprietário. O aparelho, essencial para a realização de exames de alta precisão, atendia não somente a população de formiga, mas também a pacientes de municípios vizinhos. A direção da Santa Casa lamentou o ocorrido e informou que um novo equipamento custa em torno de 4 milhões e meio de reais.